Olá, meu nome é Elenilson, eu sou um dos autores do artigo titulado Gerenciamento de Resíduos Industriais no Setor Sucroenergético, estudo de caso em uma indústria de Alagoas, correspondente à área de Engenharia da Subjuntabilidade e a sub-área Gestão de Afluentes e Resíduos Industriais. Além de mim, o artigo conta com coautores Carina de França Dantas, Mayra Laís Soares Lima, Dievele e Maria Silva, todos estudantes do curso de Engenharia de Produção da UFAO, Bom, a certificação ISO 14001, ela serve basicamente para indicar o que as empresas devem fazer para tratar os seus resíduos que são produzidos e com isso minimizar impactos para o meio ambiente e melhorar também o desempenho ambiental da própria estrutura organizacional. Além disso, a certificação da ISO, ela propõe que a matéria-prima seja reduzida, o gasto energético também e a utilização de alguns recursos renováveis seja o ponto principal para o processo produtivo da própria organização. Sendo assim, quando você vai determinar a implantação de um sistema de gestão ambiental em uma usina sucroenergética, você vai fazer com que ocorra a promoção da ordem e da consistência nessa própria administração, fazendo com que algumas questões sobre a previsão, a priorização e a distribuição de recursos, sejam eles financeiros, materiais ou humanos, sejam melhor gerenciados dentro do processo produtivo. E a partir disso, você vai poder atribuir algumas responsabilidades e avaliar cada uma das atividades como um processo contínuo e interativo no aspecto do meio ambiente. O objetivo desse estudo é basicamente fazer o acompanhamento do quantitativo final de resíduos gerados nos processos produtivos de produção do etanol, do açúcar e de energia. Além disso, será verificado as políticas e tomadas de decisões internas sobre cada uma das perdas da produção de resíduos industriais e os resíduos domésticos. E, por fim, verificar qual é a destinação final, a análises fisico-químicas de cada um dos resíduos e propor uma espécie de tratamento para cada um dos resíduos que foram gerados. Tendo como base, basicamente, a legislação do Brasil na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Política Nacional para o Saneamento Básico, algumas leis que tratam sobre os crimes ambientais e, além disso, a própria norma da BNT-ANBR 1004, de 2004, que vai definir quais são os resíduos sólidos e semissólidos, como sendo aqueles que são provenientes de atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas e da prestação de serviços. O procedimento metodológico para a aplicação desse estudo consistiu, basicamente, em primeiro fazer uma revisão bibliográfica sobre o conteúdo que vai ser abordado. Depois disso, a pesquisa foi realizada a partir de algumas visitas em loco que aconteceram de forma periódica em uma usina sucroenergética aqui no estado de Alagoas. Depois disso, foi feito um breve diagnóstico inicial sobre qual é a quantificação e a qualificação de quais são os principais resíduos que são gerados nesse setor industrial, bem como qual é uma averiguação de qual é a situação legal e a destinação final de cada um desses resíduos. Depois disso, aconteceu uma descrição de quais são os resíduos e a sua utilização ou comercialização. Como principais resultados, nós encontramos que os resíduos que são transformados na usina, eles são basicamente reutilizados no parque industrial a partir da cogeração de novos produtos que vão ser produzidos a partir da reutilização no próprio processo produtivo, a depender de qual vai ser a demanda ou a disponibilidade da formação desses resíduos. E quando não existe a formação ou a possibilidade de reutilização dos resíduos para a produção de novos produtos, os resíduos são comercializados e reintegrados em outros processamentos de produtos, como acontece com a indústria de cosméticos que compra o óleo fúzio. Dentro do aspecto do trabalho, foram analisados os resíduos da palha, a vinhaça, o bagaça, a torta de filtro e o óleo fúzio. Aqui tem um breve fluxograma da produção tanto do etanol como do açúcar e da bioeletricidade e quais são os principais resíduos que são gerados em cada um desses processos. Basicamente, depois de verificar quais são os resíduos que são gerados, eles foram classificados de acordo com a NBR de 2004 e foi verificado qual é o aspecto de armazenamento, o transporte e o destino final de cada um deles. Basicamente, a palha é gerada de 300 kg a cada 1 tonelada de cana que é processada, é gerada na colheita, a classificação é 2A, o armazenamento é feito no campo e o transporte não é transportado porque fica armazenado diretamente no campo. E o destino final é a lavoura para fazer com que aquela palha sirva como uma proteção para o próprio solo. O bagaço é formado na porcentagem de 200 kg por cada tonelada de cana processada, é gerado na moagem da cana-de-açúcar, sua classificação é 2A, o armazenamento dele é feito no pátio, o acelho aberto, o transporte é feito a partir de caminhão e o destino final é nas caldeiras para servir na cogeração de bioeletricidade a partir do aquecimento de água nas caldeiras e do acionamento de algumas turbinas. A torta de filtro é gerada numa quantidade de 40 kg por cada tonelada de cana que é processada lá no filtro rotativo, que é uma das etapas de processo produtivo de fabricação do açúcar. A sua classificação também é 2A, o armazenamento é feito num caminhão caçamba e o transporte também, e a destinação final é para a lavoura porque a torta de filtro é bastante rica em matéria orgânica e, além disso, em nitrogênio e potássio, que servem como adubos para a própria cultura da cana-de-açúcar na próxima safra. A vinhaça é produzida em uma quantidade de 12 litros a cada 1 litro de etanol que é produzido no parque industrial. Sua geração é na última etapa do processo de fabricação do etanol lá na destilação. A classificação dela é 1A, o armazenamento é feito em tanques ou algumas lagoas artificiais. O seu transporte é feito através do duto viários e a destinação final é para a lavoura porque, assim como a torta de filtro, a vinhaça é rica em matéria orgânica, nitrogênio e potássio e serve como fertirrigador para a cultura da cana-de-açúcar na próxima safra. Por fim, tem-se o óleo fúzio, que ele é gerado em uma porcentagem de 0,4 litros por 100 litros de etanol que é produzido na indústria. Sua geração também acontece na destilação, a classificação dele é 1A, o armazenamento é feito em tanques, o transporte é feito através de caminhão e o destino final é a venda e comercialização para indústrias de cosméticas. Como principais conclusões do trabalho, tem-se que apenas dois dos resíduos que são trabalhados lá possuem uma classificação mais perigosa, que no caso são aqueles 1A, por possuírem uma maior quantificação de agentes nocivos químicos para o meio ambiente, além de possuir uma certa maior quantificação de matéria orgânica, que pode fazer com que aconteça o agravamento do solo, caso sejam descartados no solo, ou agravamento de um corpo d'água, caso seja descartado em um rio ou alguma lagoa. Além disso, foi identificado que as principais causas para os problemas ambientais, eles vão afetar também a qualidade do produto final. E você vai ter uma imagem pior da empresa, porque você não vai ter a responsabilidade ambiental, caso não seja feito um certo condicionamento e uma destinação final correta para cada um dos resíduos que são produzidos na malha industrial. Além disso, a gente pode perceber que foram utilizadas algumas práticas para o manejo sustentável, na própria organização da usina que foi estudada, porque eles buscam dar uma destinação final a cada um dos resíduos e contribuir para a sustentabilidade, fazendo com que você tenha a redução cada vez mais dos aspectos do impacto ambiental e você consiga reutilizar os resíduos e não perca a condição monetária da cana que foi comprada para a cana que vai ser produzida, para a cana que vai ser processada para a produção final. Além disso, você vai ter um aspecto de vantagem competitiva, porque você estará utilizando normas de segurança e de questões ambientais para a malha industrial e vai contribuir também para o reaproveitamento de alguns resíduos a partir do melhoramento do seu processo produtivo, do aspecto de inovação e vai fazer com que aquilo seja uma característica do próprio setor energético que é conhecido como um setor de perdas. Ou seja, você vai conseguir reaproveitar cada vez mais todo o percentual de nutrientes que a matéria-prima, no caso a cana-de-açúcar, tenha disponibilidade de produção. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas no trabalho e a apresentação era basicamente isso. Obrigado. Obrigado.